Nós abrimos esta edição do Jornal TV Sul com a triste notícia da morte de Wilson Melo ocorrido na tarde de ontem, vítima de um enfarte fulminante. Comunicador nato, dono de uma voz inconfundível, foi responsável pela apresentação de vários eventos em Guaxupé e região, como Expo Agro, Femagre e outros. Atuou como locutor em várias emissoras de rádio, sendo seu último trabalho na Rádio Clube de Guaxupé, onde apresentava os programas Clube Sertanejo e Luar do Sertão. A comunicação perde um grande profissional e eu, particularmente, perco um grande amigo. O corpo está sendo velado na Capela do Lar São Vicente e o sepultamento será logo mais às 17 horas no cemitério municipal. A família do Wilson, os nossos sinceros sentimentos de pesar. Mesmo com essa modernidade toda, esses meios de comunicação indisponíveis, na palma da mão das pessoas, o rádio cumpre o seu papel. Aquela antiguidade, aquela proximidade, o rádio é o companheiro, seja ali na cabeceira da cama, seja no seu trabalho, o rádio ainda cumpre o seu papel e continuará cumprindo o seu papel. E a Rádio Clube mantém essa fidelização. É por isso que a gente está aqui há 70 anos no ar. Não é isso? E confira agora os destaques desta edição. Polícia Militar dá início à Operação Guaxupé Segura. A operação de busca, mandado de busca e apreensão de menores e criminosos também, quanto mais aqui da cidade. Queimada é tema de palestra do curso de defesa civil do Corpo de Bombeiros. Nós trabalhamos com o que mais afeta a nossa região. Agora nos meses de julho, agosto e setembro, aumenta-se exponencialmente o número de ocorrências relativas a incêndios em vegetação. Dengue. 98 pessoas morreram em Minas Gerais em 2019. Inscrições estão abertas para o curso técnico de vendas. Um curso muito bom, tem uma grade muito boa. E ele começa dia 29 agora de julho. Instabilidade das redes sociais. Dificuldade de acesso pode gerar prejuízo nos negócios. Finais do campeonato interno do Guaxupé Country Club acontecem neste sábado. Expo Agro 2019 começa nesta sexta-feira. Está no ar o Jornal TV Sul. A Conexão e a Direta agora são uma só empresa. Reunimos o melhor de cada uma para oferecer a maior cobertura da região, com tecnologia fibra ótica e a mais completa combinação de serviços. Esse é o nosso propósito para tornar a realidade ainda mais tecnológica, acessível e evoluída. E você faz parte dela, pois a mudança é o único caminho para a evolução. E a inovação faz parte de nós. Prepare-se, o novo está apenas começando. Conexão. Conecte-se com agora. Cinco pessoas foram presas e cinco menores apreendidos na primeira etapa da Operação Guaxupé Segura. A Polícia Militar contou com o apoio da aeronave de Poços de Caldas. Quem acordou cedo hoje ficou se perguntando o que era aquele barulho de helicóptero na cidade. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar deu início à Operação Guaxupé Segura. Hoje nós estamos iniciando um período de operações na cidade de Guaxupé em razão dos eventos que a gente tem no mês de julho e agora especificamente a Expo Agro. Então isso gera maior trânsito de pessoas na cidade. A cidade vira um foco de atenção regional e nós estamos atuando aí preventivamente para que o período transcorra dentro da tranquilidade. Durante a operação que teve apoio da Polícia Civil, cinco pessoas foram presas e cinco menores foram apreendidos. Eles serão encaminhados para centros socioeducativos, onde ficarão internados. Além disso, foi apreendida uma balança de precisão, quatro tabletes e três buchas de maconha, uma bucha de cocaína, três pedras de crack e três notebooks. Foi solicitado um apoio para a operação de busca, mandado de busca e apreensão de menores e criminosos também, contumados aqui da cidade. A princípio, está sendo executado os mandados, então a gente não tem um número completo das operações ainda. Mas o foco foi pessoas que cometem roubos contumados na cidade e também traficantes de drogas. Segundo o Major Afrânio, a presença do helicóptero é um reforço para a PM durante estas operações. O helicóptero tem sido utilizado na região como um todo, porque é um esforço, um reforço que a Polícia Militar trouxe para a nossa região, que fica centralizado em postos de caudas. E aqui, como nós fazemos parte da região, nós solicitamos o apoio para que a gente, nas operações, sempre vai estar sendo utilizado o helicóptero. Essas operações tendem a aumentar a sensação de segurança da população. Uma das diretrizes da Polícia Militar hoje é isso, que a população, além de ter a diminuição da criminalidade, se sinta segura. Então, essa operação ajuda muito a aeronave, pelo potencial ostensivo dela, ela dá a sensação de segurança para a sociedade. E, além disso, é diminuir os crimes violentos. Então, as duas vertentes hoje da Polícia Militar que ela trabalha são essas. É a diminuição do crime violento e também aumenta a sensação de segurança para toda a população mineira. Ainda de acordo com a Polícia Militar, outras operações ainda devem acontecer durante estes dias. Nos próximos dias, vamos ter operação em rodovia, vamos ter operação aí na zona rural com a Polícia Militar de Meio Ambiente, nós estamos contando com apoio, para que a gente tenha todos os esforços voltados para que, nesse período, a cidade não fuja da normalidade, além do aumento de pessoas da cidade. Durante os dias 2, 3 e 4, o Corpo de Bombeiros realizou um curso de capacitação em defesa civil para representantes das prefeituras da região da MOG. Guaxupé é a primeira cidade da região a receber este curso ministrado pelo Estado. Hoje, um dos temas das palestras foram as queimadas. Chegou ao fim o curso de defesa civil organizado pelo Corpo de Bombeiros de Guaxupé. Participaram do evento os representantes das prefeituras da região da MOG e os órgãos de defesa. Hoje é o terceiro dia de curso de gestão e proteção em defesa civil. Então, nós temos o privilégio hoje de encerrar o curso com matérias atinentes ao que o coordenador de defesa civil e que a prefeitura precisa saber para poder fazer uma boa gestão em defesa civil. Diversas palestras foram realizadas ao longo do dia. Uma delas foi sobre o formulário de informação de desastre ministrada pelo Sargento Faria. É um formulário que explica como aconteceu o desastre no município e é a partir dele que todas as ações de resposta e, posteriormente, de recuperação ao desastre são dados essenciais para que essa resposta, tanto pela parte do município, bem como do Estado ou da União, do Governo Federal, sejam providenciadas. As queimadas que ocorrem com frequência em Guaxupé também foi tema do curso. Nós trabalhamos com o que mais afeta a nossa região, a macro região da nossa área de atuação, na atualidade. Então, agora, nos meses de julho, agosto e setembro, aumenta-se exponencialmente o número de ocorrências relativas a incêndios em vegetação. Tanto em incêndios em vegetação urbana, em área urbana, em área rural e também as margens de rodovia. Segundo o sargento Dávila, as queimadas nesta época do ano geralmente ocorrem por questões culturais. Onde aquela pessoa tem aquela cultura de eu coloco a queimada aqui, ela vai facilitar o meu trabalho, eu vou fazer a limpeza do terreno, só que ela não pensa no coletivo, ela está pensando apenas na facilidade do trabalho dela. E aí, na hora que você joga as consequências disso para o coletivo, você entra em questão de danos à saúde, doenças respiratórias, principalmente acometendo as pessoas mais suscetíveis a isso, que são crianças e idosos. Você aumenta também os riscos às residências vizinhas. Então, nós não podemos pensar única e exclusivamente em nós. Nós temos que pensar no coletivo a partir do momento que nós vivemos em sociedade. Guaxupé foi a primeira cidade da região a receber este curso da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Ele é essencial para que as prefeituras tenham ciência que é necessário ter uma coordenadoria municipal de Defesa Civil, que haja um coordenador empossado nesse cargo através de uma portaria de nomeação, para que ele receba uma capacitação como essa aqui na região de Guaxupé, para que ele possa fazer uma gestão eficiente, uma gestão eficaz dos riscos de desastre. E se, infelizmente, mesmo ele atuando na gestão do risco do desastre, o desastre vier a acontecer, ele saber quais são as estratégias, quais são as ações necessárias para ele fazer uma gestão eficaz desse desastre, de forma a responder com eficiência, que a população merece, para que ela seja bem assistida e para que o município também tenha condições de fazer uma boa recuperação dos danos materiais ali existentes. E está chegando a Expo Agro, e com ela, o frio. Hoje, o vento tomou conta de boa parte da cidade e chegou a cair algumas gotas de chuva. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Para esta sexta-feira, é de tempo chuvoso durante o dia. A noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. A máxima chega a 20 graus e a mínima chega a 13 graus. Para o sábado, o dia é de sol com aumento de nuvens a partir da tarde e não chove. A máxima chega a 17 graus e a mínima chega a 6 graus. No próximo bloco, confira o Balanço da Dengue em Minas Gerais. Voltamos já! A Conexão e a Direta agora são uma só empresa. Reunimos o melhor de cada uma para oferecer a maior cobertura da região com tecnologia fibra ótica e a mais completa combinação de serviços. Esse é o nosso propósito para tornar a realidade ainda mais tecnológica, acessível e evoluída. E você faz parte dela, pois a mudança é o único caminho para a evolução. E a inovação faz parte de nós. Prepare-se! O novo está apenas começando. Conexão. Coneque-se com agora. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Então, o meu problema, gente, é assim. Desde 13 para 14 anos, começou a aparecer realmente os problemas, né? E aí foi passando o tempo, passando até se tornou o mesmo problema, que não tinha mais... até conhecer a EMPRAR não tinha mais solução, né? O serviço é o cartão de visita, cara. Abre muita porta para a gente. O tratamento aqui é excelente. Pode confiar na EMPRAR. A EMPRAR resolve mesmo. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Guaxupé, oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Guaxupé. Com sabedoria, cada um carrega consigo o dom de ser capaz. E junto com a convivência, com a diversidade dos amigos e familiares e os vários ambientes que a vida proporciona viver, formam o ser humano responsável pelo seu futuro. Realize sim os objetivos dos seus filhos, pois o verdadeiro sentido desta vida é seguir em frente, buscando a felicidade. Atenção, está em andamento a maior obra de mobilidade urbana de Guaxupé, a ampliação e modernização da Ponte do Taboão, visando maior fluidez ao trânsito de veículos, mais segurança aos pedestres e motoristas. Para que as obras possam acontecer, alterações em algumas vias de acesso são necessárias. Senhores motoristas, fiquem atentos às placas orientativas. É o progresso e desenvolvimento acontecendo em nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé, proporcionando um trânsito mais seguro. A atualização dos números da dengue em Minas Gerais coloca o ano de 2019 como o terceiro mais letal da doença desde 2010. O mês de junho teve a maior quantidade de casos em Minas, em toda a série histórica. São 19.655 diagnósticos prováveis no período de 30 dias. Os dados mostram que, até o momento, 98 pessoas morreram vítimas da dengue em Minas. São 12 mortes a mais que as confirmadas no último boletim. Os dados mostram ainda que os idosos foram os que mais sofreram com a doença. Dos pacientes que tiveram morte confirmada em decorrência da virose, 59% tinham mais de 50 anos. Além disso, 67,5% já apresentavam alguma outra doença. As mulheres representam a maioria das mortes, 60,5% do total de casos. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é a cidade com o maior número de mortes, 16 casos. Em seguida, vem Belo Horizonte com 15. E Betim, na região metropolitana, com 13. 137 mortes ainda estão sendo investigadas no Estado. Já são 427.585 notificações de dengue confirmadas em Minas. Está em números preocupantes e só depende da gente combater a proliferação do mosquito da dengue. E o nosso assunto agora é a educação. Para quem tem interesse em aprimorar os conhecimentos em vendas, o Polivalente está com inscrições abertas para o curso técnico em vendas. O curso terá início no fim de julho. O Polivalente está com inscrições abertas para quem deseja realizar um curso de técnico de vendas. Para explicar para a gente sobre o processo de inscrição e quando o curso vai começar, nós convidamos a diretora da escola, Roberta, para participar com o Jornal TV Sul de hoje. Roberta, seja bem-vinda. Conta para a gente, Roberta, como que é esse curso técnico? O curso técnico é um aprimoramento. Aquela pessoa que deseja melhorar o currículo, ampliar o seu currículo, ele pode estar fazendo um curso técnico a partir do ensino médio, mesmo se ele não completou o ensino médio ainda, ele já pode começar a fazer. E mesmo aquele que já terminou, que quer às vezes variar o seu currículo, melhorar, fazer algo diferente, pode começar. As matrículas estão abertas. Nós vamos até dia 12 com matrículas abertas para o curso de vendas. E o curso é um curso muito bom, tem uma grade muito boa. E ele começa dia 29 agora de julho. Junto com a volta às aulas. Junto com a volta às aulas. E o curso tem duração de um ano. Então quem estiver interessado, venha fazer sua matrícula conosco. Roberta, o Polivalente tem outros cursos técnicos também, né? Sim, nós estamos encerrando agora o curso técnico em recursos humanos. Nós já tivemos administração. Então assim, a gente sempre abre, a secretaria manda sempre para a gente cursos técnicos. No final do ano a gente acredita que vão ter outros cursos também. Então quem estiver interessado, mas não optou por vendas, aguarde que no final do ano a gente deve ter novas matrículas também. Para o pessoal se inscrever, tem que trazer algum documento? Como que é? Sim, são os mesmos documentos da matrícula, né? Então comprovante de residência, foto 3x4, se for concluinte de ensino médio, traga o seu diploma, o seu histórico, né? E uma foto 3x4. Muito obrigada, Roberta, pelas informações. Então se você tem interesse em aprimorar os seus conhecimentos em vendas, é só se inscrever no curso aqui do Polivalente. Lara Silva para o Jornal TV Sul. E ainda dá tempo de encontrar um emprego nesta semana. Confira o que existe de vagas no Cine para Guaxupé. O Cine de Guaxupé tem vagas para auxiliar de limpeza, laqueador de calçados, comprador, consultor de vendas, cortador de calçados, costureira de calçados à máquina, faturista, lixador de calçados, montador de calçados na molina, moto-fretista motoboy, pizzaiolo, servente de pedreiro, solador de calçados, supervisor de vendas, torneio mecânico, vendedor de serviços e vendedor praxista. No próximo bloco, vamos falar das falhas nas redes sociais nesta quarta-feira. Voltamos já! Já pensou em ter mais comodidade, agilidade e segurança na hora de pagar sua conta de energia? A CEMIG quer facilitar a sua vida enviando a fatura por e-mail. Além de ser rápido e fácil pra você, é também sustentável, evitando a impressão de papel e diminuindo o impacto ambiental. O meu fácil vai receber a conta por e-mail. É muito simples! Acesse o site www.cmig.com.br e clique em Conta por e-mail e entre em seu login e senha. Caso ainda não tenha um cadastro, basta inserir os dados pessoais ou entrar com a sua conta do Google ou do Facebook. Para iniciar o serviço, clique em Adicione uma instalação. Insira o seu CPF ou CNPJ juntamente com o número do cliente e clique em Buscar instalações. Feito isso, volte à página inicial de serviços e clique em Conta por e-mail. Para receber a sua fatura todo mês, mantenha o cadastro na CEMIG atualizado. Sempre que precisar, acesse o CEMIG e atende para tirar todas as suas dúvidas. Até mais! Até mais! A Conexão e a Direta agora são uma só empresa. Reunimos o melhor de cada uma para oferecer a maior cobertura da região com tecnologia fibra ótica e a mais completa combinação de serviços. Esse é o nosso propósito para tornar a realidade ainda mais tecnológica, acessível e evoluída. E você faz parte dela, pois a mudança é o único caminho para a evolução. E a inovação faz parte de nós. Prepare-se! O novo está apenas começando. Conexão. Conexe-se com agora. Atenção! Está em andamento a maior obra de mobilidade urbana de Guaxupé, a ampliação e modernização da Ponte do Taboão, visando maior fluidez ao trânsito de veículos, mais segurança aos pedestres e motoristas. Para que as obras possam acontecer, alterações em algumas vias de acesso são necessárias. Senhores motoristas, fiquem atentos às placas orientativas. É o progresso e desenvolvimento acontecendo em nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé, proporcionando um trânsito mais seguro. Está sem tempo para lavar seu carro e precisa dele rapidinho? A solução chegou! Agora no Barbeta Lava Rápido, além da lavagem completa que você já conhece, apresenta a lavagem expressa em apenas meia hora. É isso mesmo! Enquanto seu carro é lavado e aspirado, você espera tomando um delicioso cafezinho. lavagem expressa em duas modalidades, normal R$ 30,00 ou com cera apenas R$ 35,00. Barbeta Lava Rápido, rapidez e qualidade na lavagem do seu carro. Rua Urbano Leite Ribeiro 27. Oeste, sempre preocupada com o seu bem-estar. Uma empresa do Grupo Faria. Chegou a hora de realizar o seu sonho. Residencial Planalto. Lotes a partir de 250 metros quadrados. IPTU 2019 pago. Localização Privilegiada. Há 5 minutos do centro. Mas corra! Essa pode ser a sua última oportunidade. Visite o plantão de vendas ou ligue para o 0800. Realização Anagro. Completem a frase. The sun is in the... 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 Inglês chato, ninguém merece. Só no CNA, seu filho tem material didático exclusivo com personagens da Disney. Patricule-se já! Uma instabilidade nas redes sociais deixou muita gente preocupada. Os usuários relataram problemas para trocar mensagens de áudio, vídeo e fotos. A instabilidade durou quase todo o dia de quarta-feira e gerou muitos problemas. Não só para os usuários comuns, mas também para as empresas. Tem empresário que depende diretamente dos aplicativos de mensagens para fechar negócios. Ela é empresária e a própria modelo das roupas que vende. A empresa de Isabela tem menos de um ano e a loja está literalmente na mão. As vendas para todo o Brasil são feitas no Instagram, o que muda a rotina tradicional de atendimento. Tem que estar online o tempo todo para responder perguntas, dúvidas sobre as peças, se a modelagem é pequena, se ela é grande, como que ela veste, se vai ceder, qual que é o tecido daquela determinada peça. Então a gente tem que estar antenada o tempo inteiro para responder com o mais rapidez possível essas dúvidas para conseguir efetuar a venda. São novos tempos, inclusive para viajar. Nessa agência, apenas 20% dos clientes conversam pessoalmente com Gustavo. A maior parte do tempo ele fica com dois celulares e na frente do computador. Troca de documentos via aplicativo fica mais fácil otimizar o tempo e não ter esse tempo de deslocamento entre o cliente vir até a loja para poder conversar, decidir sobre uma viagem. É uma tendência que não tem volta. De acordo com uma agência de marketing digital, 96% das empresas brasileiras estão de alguma forma nas redes sociais e 62% delas acreditam que as redes sociais são um grande negócio. Por isso, qualquer ocorrência, qualquer instabilidade pode significar um grande prejuízo. Os problemas ocorridos ontem podem até ter gerado memes na internet, mas para os empresários virtuais não foi nada engraçado. A gente trabalha com promoções relâmpagos e ontem era o dia de iniciar mais uma, que seria a contagem de sete dias. E a gente não conseguiu fazer essa divulgação, explicar sobre a promoção, meios de pagamento, método de envio e tudo mais. O áudio não chegava, a foto do cartão não chegava e muitas vezes o cliente não poderia passar para poder fazer uma ligação, para poder falar com a gente. E acaba que uma venda que poderia ter sido feita até meio dia, por exemplo, acabou sendo finalizada às 9 horas da noite. Para a especialista em marketing digital, a instabilidade mostra que a internet não é infalível. É preciso pensar em alternativas para vencer a dependência. Então é muito importante você ter o seu próprio site, existem ferramentas simples para que a pessoa possa construir até ela mesma o site, ter acesso, ter disponível telefone direto, telefone fixo ou que seja um número de celular, que isso esteja facilmente encontrável ali no Google, para que num momento de que essas plataformas tenham algum tipo de falha, que ele possa ter aí essas suas informações salvas no lugar em que ele tenha mais controle. É, essa falha do WhatsApp deixou muita gente preocupada. Tanta gente que gosta de usar o aplicativo para falar da vida dos outros. Isso aí realmente fez uma diferença grande na quarta-feira. E as finais da categoria de base do campeonato interno do Guaxupec Country Club serão realizadas neste sábado. Ao todo serão três finais e uma disputa de terceiro lugar. A Lara Silva tem mais informações sobre o assunto. E neste final de semana o Guaxupec Country Club irá receber as finais do campeonato interno de categoria de base deles. Por isso o Diguita está aqui com a gente hoje e vai trazer mais informações sobre estas finais tão importantes. Seja bem-vindo Diguita ao Jornal TV Sul. Diguita, conta para a gente quantas finais serão. Obrigado a vocês aí pela parceria de estar divulgando o nosso trabalho. O Guaxupec Country Club é um parceiro do Jornal TV Sul. Então a gente fica muito grato pela presença de vocês em divulgar o nosso trabalho. Então, neste sábado irão acontecer as grandes finais da categoria de base do Guaxupec Country Club. Uma festa muito bonita onde os pais, familiares, avós, tios comparecem todo ano. Para ver essa grande garotada, esse bom nível técnico que há dentro do Guaxupec Country Club hoje. Então a gente convida todo associado, pai, mãe, avó, tio, tia, aqueles parentes que queiram vir torcer para o garoto. A partir das 15h, a partir das 14h30, já vão estar começando, perfilando as equipes da categoria sub-12. Aonde a Unimed e o Leite Fazenda Bela Vista farão a grande final na categoria sub-12 às 15h. Após esse jogo, nós vamos ter a disputa do terceiro e quarto lugar da categoria sub-9. Aonde o São João Supermercados e a equipe do Boitecão disputarão o terceiro colocado. Logo após, em seguida, às 16h30, teremos a grande final da categoria sub-9. Entra a equipe da Wizard e do Curtume Guaxupec. E logo após, a gente fará a grande final da categoria sub-15 entre Dude Shop e Guaxu Cabos. Esses são os jogos do campeonato, as finais, onde teve um grande nível técnico. Teve uma grande responsabilidade dos pais, dos atletas, em comparecer em todos os jogos. Um campeonato muito acirrado, muito bem disputado, onde teve a compressão de pais, de diretores. Onde fizemos reuniões técnicas falando sobre a importância da criança em participar da competição. Os valores do esporte, de derrota, de vitória. Para você ver, acontece um menino de 7, 8 anos já tem uma cobrança de disputa de pênalti. Então tem toda aquela questão psicológica, né? De chorar, de perder o pênalti. Então isso tudo faz parte do desenvolvimento da criança. E a gente fala para eles, né? É uma extensão, o esporte é uma extensão para a vida inteira. Onde um dia você ganha, um dia você perde. Então a gente tem que estar ciente quanto a isso. E esses garotos estão de parabéns pela desvoltura que eles apresentaram nessa competição. São crianças de qual idade? Então, aqui no clube, hoje a gente conta com quase 300 crianças em treinamento, né? Semanalmente, de 4 a 17 anos. Além disso, a gente tem todas as idades, adulto, máster, veterano, 50, 60, então vai até 70 anos. Então é uma área que a gente movimenta muito aqui no Guaxupé Country Club. Parabenizar o presidente, o diretor do esporte, por dar essa oportunidade da nossa equipe, desenvolver com essas crianças, com o associado. Dizer que nós estamos muito felizes em envergar essa camisa desse grande clube aqui, não só de Guaxupé, como da região e do estado. Muito obrigada, Diguita, pelas informações. Então, pais, familiares, vamos acompanhar as finais das crianças, né? Lara Silva para o Jornal TV Sul. E você apostou na Mega Sena? Confira agora os números sorteados. 05, 37, 43, 49, 54 e 56. Uma aposta acertou as seis dezenas e vai levar 35 milhões, 218 mil, 398 reais e 2 centavos. Aquina teve 113 vencedores e cada um vai levar mais de 26 mil reais. Saiba o que tem de bom neste fim de semana em Guaxupé. É a nossa agenda no próximo bloco. Voltamos já. Ao longo destes anos, você mudou sua maneira de pensar, seu estilo, seus valores e suas necessidades. A farmácia de manipulação Fórmula Certa também mudou sua estrutura, seus produtos, sua tecnologia e seus serviços. Tudo isso para oferecer o que você realmente precisa. O atendimento completo. O atendimento Fórmula Certa. Fórmula Certa. Atenção! Está em andamento a maior obra de mobilidade urbana de Guaxupé. A ampliação e modernização da Ponte do Taboão. Visando maior fluidez ao trânsito de veículos, mais segurança aos pedestres e motoristas. Para que as obras possam acontecer, alterações em algumas vias de acesso são necessárias. Senhores motoristas, fiquem atentos às placas orientativas. É o progresso e desenvolvimento acontecendo em nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. Proporcionando um trânsito mais seguro. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Cooxupé. Oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Cooxupé. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul, frente a frente com você. Teclados, guitarras, violões e os mais variados equipamentos musicais você encontra na Toca, Soe e Instrumentos. Além de caixas de som, cordas, microfones e acessórios para dar um up no seu instrumento. Confira também as caixas de som JBL, fáceis de carregar, com conexão Bluetooth e pendrive. Para curtir a sua música com qualidade em qualquer lugar. A Toca, Soe e Instrumentos tem os melhores preços da cidade e fica na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 681. Telefone 3551-2061. Chegou a hora de realizar o seu sonho. Residencial Planalto. Lotes a partir de 250 metros quadrados. IPTU 2019 pago. Localização privilegiada. Há cinco minutos do centro. Mas corra, essa pode ser a sua última oportunidade. Visite o plantão de vendas ou ligue para o 0800. Realização Anagro. Está afim de comprar o seu veículo? Eu vou te dar uma dica. Vem para o Nilson Automóveis. Aqui você compra, vende, troca e financia o seu carro. Carros, motos, novos e seminovos. Aqui o seu carro é super avaliado. No Nilson Automóveis você encontra as melhores ofertas. E olha só pessoal, aqui no Nilson Automóveis você encontra essa S10 2008 Executive Completaça. Venha conferir. E olha esse Grand Siena 2018 com 16 mil quilômetros rodados, Completaça. E tem mais, olha esse Cruze 2016 LTZ Completaça com 11 mil quilômetros rodados. Vem para o Nilson Automóveis, a sua melhor opção. Fique aqui na Avenida Dr. Jeremia Zerbini, número 869, no Taboão. Está chegando mais um Fim de Semana e com ele o Adriano Mizão traz as dicas na nossa agenda. Confira. Bom pessoal, chegou a hora de falar de cinema e atrações na nossa agenda. Porque continua em cartaz o terror Annabelle 3, de volta pra casa no Cine 14 Bis. O sétimo filme da franquia, Invocação do Mal, né? Do Universo Invocação do Mal. Franquia de maior sucesso do terror em termos financeiros, né? Vamos dizer assim. E você que ainda não assistiu, corre que ainda dá tempo de garantir o seu ingresso no Cine 14 Bis. Em Annabelle 3, o casal de investigadores Warren, finalmente passa a tomar conta da boneca amaldiçoada Annabelle. Então eles trancam a boneca dentro de uma sala de artefatos sobrenaturais. Porém, dá algo errado e o mal aprisionado junto com a boneca se livra e toca o terror perseguindo a filha do casal. Annabelle 3, de volta pra casa, tem sessões diárias 9h20 da noite. Também continua em cartaz a animação Pets 2. A Vida Secreta dos Bichos. Max se vê enganado por Kate no primeiro trailer da animação e acaba dentro de uma clínica veterinária onde os pets não parecem nada normais. Nessa sequência, o protagonista ainda terá que se acostumar com um recém-chegado à família. Será tão difícil quanto foi com Duke? Pets, a Vida Secreta dos Bichos 2, ainda mostrará as novas peripécias dos bichinhos de estimação quando se vencem os donos por perto. Com o roteiro de Brian Lynch, de Minions e direção de Chris Reynolds, da franquia Meu Malvado Favorito, Pets 2 tem sessões sexta, na segunda, terça e quarta, 3h15 e 5h15 da tarde. E no sábado e domingo tem sessões 2h15 e 4h15 da tarde. E continua em cartaz a animação Toy Story 4, os brinquedos mais tereleps do cinema estão lá tranquilos sobre o cuidado da nova dona. Quer dizer, não do caso do Woody, que desta vez não é o mais queridinho da garota, né? Porém, com a chegada de Fork, um brinquedo feito pela própria menina com um garfo de plástico, o Woody assume uma nova missão na qual enfrenta tremendas enrascadas e questionamentos sobre o seu papel como brinquedo. Toy Story 4 tem sessões sexta, na segunda, terça e quarta, 7h15 da noite e sábado e domingo, 6h15 da tarde. Ali deve ser onde o seu garfinho está sendo mantido. Como a gente pega a chave dela? Que tal um bom e velho ataque de fufura? Esse aí é da hora. De onde vocês dois surgiram? Perda! 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 Isso não vamos fazer. Chegou a hora de falar de eventos, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Guaxupé convida você e sua família para participar da Mega Vigília Jovens Conectados, que acontecerá no dia 6 de julho, sábado, às 10h da noite, estendendo toda a madrugada. A igreja está localizada na Avenida Álvaro Toledo Russo, nº 315, no Jardim Recreio, em Guaxupé. Pessoal, e neste sábado, dia 6 de julho, em Guaxupé, no Parque do Lago, às 3h da tarde, acontece o Parque Solidário, onde também terá um piquenique no parque e o varal solidário. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dos eventos da nossa agenda. Se divirtam bastante com moderação neste final de semana. Um abraço e até a próxima, hein! E ainda falando em eventos, a Lara tem mais opções para você aproveitar este fim de semana. E as atrações não param para este final de semana. Amanhã começa a Expo Agro e Guaxupé. E para conversar com a gente um pouco mais sobre esse assunto, tão esperado pelo pessoal daqui de Guaxupé e região, nós convidamos a ex-rainha da Expo Agro, edição do ano passado, a Eluana. E, Luana, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Obrigada. Conta para a gente, quais são as expectativas para este ano? Ó, a Expo Agro e Guaxupé está vindo com tudo. Este ano a gente está muito adiantado, os shows estão maravilhosos, só artista bom. Tem o camarote prime, tem o camarote empresarial, tem a pista, a arquibancada para estar assistindo o rodeio, o show de pertinho. Então, assim, ó, as expectativas estão a mil, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E para o pessoal que está vindo de fora, traz casaco, traz uma blusa, porque vai fazer bastante frio, mas não vai impedir a festa de ser uma festa linda. E conta para a gente, quem começa este show amanhã? Amanhã a gente tem Ferrugem, sábado a gente tem Danny DJ com o Gustavo Lima no palco principal. Fora os shows do Prime e os shows do camarote, que o camarote agora também está com o after. E também tem o show do palco 2, que é aqui em cima, para a galera da pista. Assim que acaba o palco principal, tem o show no palco 2 para todo mundo. Então, é para todo o público, vai estar tudo bem. E, Luana, além dessa semana, nós vamos ter também muitas atrações no final de semana que vem, que vai contar com o rodeio também, né? Conta para a gente todas as atrações. Além da abertura do rodeio, vai ter show na quinta com o Diego e o Vitor Hugo. Na sexta, a gente tem Jerry Smith, Zanete e Cristiano. Sábado, espera Jorge Matheus, Make Sweat e Open Farra, para fazer um show bem bacana para todo mundo. E o pessoal vai se divertir muito? Vai se divertir demais, vai dar tudo certo, a festa vai estar linda, todo mundo vai aproveitar ao máximo. Onde que o pessoal pode comprar os ingressos? Aqui em Guaxpé, a gente tem o ponto de venda fixo, que é a Banca Martins. Tem comissários em todas as regiões, então, qualquer coisa, é só entrar em contato com a Expo Agro, pelo Instagram, ou em contato com a Banca Martins, para saber dos pontos de vendas mais próximos de vocês. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Então, para você que gosta de um bom show sertanejo e o rodeio, a Expo Agro está chegando por aí. Lara Silva, para o Jornal TV Sul. É isso aí, Lara. E final de semana com frio, final de semana com animação e Expo Agro para a galera. Opções não faltam para você aproveitar este final de semana, não é mesmo? O Adriano Mizão trouxe aí as dicas, a Lara também, e a gente vai finalizando por aqui o Jornal TV Sul de hoje. Participe do nosso jornal, enviando sugestões de reportagens para o nosso WhatsApp. Um forte abraço a você e até a próxima edição. Jornal TV Sul de hoje. Jornal TV Sul de hoje.